E aí pessoal, tudo bom com vocês? Com nós tudo bom, graças a Deus, gravando aqui mais um vídeo com a chaca de Dona Lucinha, acho que é os últimos vídeos. Por enquanto, não é que ela tá de volta. Isso aí. Ela tá de volta aí, Lucinha Rocha. E a gente, tamo por aqui. Hoje já é quinta, né? É. Sexta-feira fez oito dias que a gente tava aqui estudando a chaca, foi dez dias hoje, né? É. Nós vamos começar a pegar esse cacho de banana. O bicho já comeu indicado, ó. Agora eu vou tirar, mas eu vou deixar aí pra ela, que na casa a gente tem banana, né? Meu cunhado tira a banana pra vender, aí fica muito a garra dele lá, aí a gente pega lá. Isso aí. Pode sentar aqui, arranha. As galinhas. Isso. Dele ser isso aí. Tem escrito disso falando da teia lá que tá deitada. Hoje nós levanta aquela dona daquela teia. Obrigado aí por os comentários, viu? Isso aí, gente. Obrigado aí, o canal deu uma melhorada. Só tenho que agradecer a vocês. Primeiramente, adeus. Segundo vocês. Esqueci de vocês e o canal não vai pra frente. Não é isso, viu? É isso aí, gente. Vamos cortar lá, né, Paticinho? Nós mesmo, Paticinho, que a gente vai cortar aí. Eu já fiz um bocado dela, senhor. Foi aí. Deu uma cutucada ali. É. Ó, Paticinho. Ó, o facãozinho. Ó, o facãozinho. Ó, gente. É a banana. Ó, é a banana, Paticinho. Vai pra cima tirar as galinhas. O que você dá as galinhas? Das galinhas que já estão interferidas. Não, não. Bola não aí, papai. E daqui a nova de Ficou, meu, vai dar as galinhas para a gente pegar as colas. Ah, eu vou querer. Vamos lá, Bicinho. Bola de ouro. Toma, toma aí. Vamos ver. Ué, bem fácil o que quiser, ué. Uma avalia de ouro aí, gente. Se juntando aí, ó. Então, ué, bem fácil. Juntado tudinho aqui. E se juntado tudinho aqui. Então, Paticinho, tá querendo subir aí, é? Não, a cara. Pra que? Não, não. Não comeu aqui, rapaz. A banhada. Foi, nós não viu, não foi? Nós não tinha visto antes. Isso é amadurecer ligeiro, né? Aí é mesmo. Passa pra cá, gente. Toma aí, não brinque não, tá? A faca do mundo aí, ó. Toma aí, ó. É doce? Mel. Aí, quem tava lindinho, olha aí. É, Patricinho. É, o que, menino? É, o que, menino? Tu quer banana, né? É, aí, ó. Aí, gente. Ó, cuidado, que é grana. É doce, Patricinho. É doce. É doce. É doce. Ih, o que você não falou que não via? Ih, pessoal, pegou ele o rapazão. Olha, cadê o rapazão. Rapaz, acho que ele ficou aí, ó. É doce. Tem um granulho da trabalha na seja? Isso. E esse. Esse é o mais pequeno. Olha esse. O dele você sai. Eita, porra! Ela só surtiu, Patricinho. Tem medo? Aí. O que eu vou colocar daqui, né? Coloca ela aí, pra eles correm um pouquinho da noda aí. Eu vou pedir, ó, lá. Quando a Lucinha roda pra chegar, tem banana pra ela comer. Isso aí. Eu vou cortar o pé pra um bicho comer. Pra derrubar pras galinhas aqui, né? Passar aqui. É, mano. Eu vou colocar o rameio agora. Eu vou colocar o rameio agora. É. É da maneira que eu tiro. Tira? Tira. Eu vou arrancar pra só passar ali comer as paia, né, viu? É. Pesar boa. Eu quero que eu tomo paia, não. Oi? Eu quero que eu tomo paia, não. Eu não tomo paia, não, né? Pra passar. Eu vou botar aqui depois que eu tiro, né? É. É, tá bom. Eita, rapaz. Ah, Maria. Fica assustado, Patrício. Não. Não se assuste não. Eita, porra, derrubou. Corta aí. Eu tiro aí. Depois de subir as putas. Não é isso? É. Não é, pessoal. Não veio lá. Vou roubar aí depois, tira. Pode. Chega abriu o espaço Oi, carvador Oi, vamos passar Vamos Vamos, Patrícia Passar aqui, gente Oi, oi E é grande, viu? É Ela tá em cima Coloca aí, pra ver se dá certo É, e tem risco de quebrar, né? É Obrigado pelo alerta, meu amigo Obrigado Pronto, aí Tem ovo aí? Vou repartir Estou no bosto Foi isso aí, queria uma teia A gente tem uma teia Temos comido as galinhas Agora vamos ajeitar o cachorro Um guerreiro, né? É isso aí E aí, pessoal Esse vídeo, eu acredito que seja o penúltimo O último é amanhã A despedida do caseiro Ele tá ali, gente É isso aí, gente? É isso aí É isso aí É isso aí Oi, Cede Oi, Cede Oi, Cede Eita, Dego Eita, Dego Olha as caras Olha as caras Vai subir um ali Que foi isso, meu papai Que foi isso, meu papai Olha as caras Olha as caras Eita, Dego Olha as caras Eita, Dego Começa aí com a câmera Começa com a câmera Começa com os inscritos Ração para peixe Tu tá dando aí Ração para os peixes Olha o peixe ali Tu viu a caipa? Ela tá nadando assim Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Aqui, gente A turma Também já tá Tem outra aqui em cima Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Eita, Dego Tempo mudou do nada Tá na minha mão Esse não tá maduro não Esse aqui tá maduro Esse aqui já tá seco Mas serve pra fazer semente Vambora guerreiro Eu vou subir Vambora Não Bem cedo eu fiquei lavando lá o quartinho dele Ele ficou mais eu ali Ei 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 Viu? Olha o Rabiu! Rabiu, olha ele! Não, ele pode não Olha o Rabiu Garruto Olha que cola Olha esse, olha esse Vem que cola E a passarinho Olha ele Vem, vem, vem Vai É uma maravilha a chacra aí Vem, fecha aí Será que vai far o leite viu? Hum? Mudou o cacho perna? Acho que já Eu vou ter a leite que dura essa manhã Ainda tá pingando É Olha pessoal, vai figurar aí, eu vou figurar essa manhã Aqui né? Porque figurar vai ficar pegando ele até aí né? Ah, pois é isso aí pessoal Mais um vídeo aí gravado, tá? Esse é o penúltimo Último é amanhã É isso aí gente Acho que ela chega de tarde A gente tá muito mais fácil esse vídeo agora, beleza? É isso aí Um abraço aí a todos Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Valeu